Foi tentando-te esquecer Que eu então fugi de ti Posso agora entender Quantos erros cometi Noutros braços procurei O amor que tu me davas Só que não o encontrei Não eras do que lá estavas Onde estarás? Será que não te encontro Quantas cartas te escrevi E tu não me respondeste Será que me olhaste daí Ou então já me esqueceste Onde estarás? Será que não te encontro Quantas cartas te escrevi E tu não me respondeste Será que me olhaste daí Ou então já me esqueceste Noutros braços procurei O amor que tu me davas Só que não o encontrei Só que não o encontrei Não eras do que lá estavas Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Será que não te encontro Será que não te encontro Quantas cartas te escrevi E tu não me respondeste Será que me olhaste daí Ou então já me esqueceste Onde estarás? Será que não te encontro Será que não te encontro Será que não te encontro Quantas cartas te escrevi Quantas cartas te escrevi E tu não me respondeste Será que me olhaste daí Será que me olhaste daí Ou então já me esqueceste Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Será que não te encontro Ou então já me esqueci